Jornal Cidade.net Eu tenho que ter pessoas responsáveis ao meu lado para cuidar da cidade. Eu tenho que cuidar da parte política, da parte administrativa, mas oriunda das pessoas de confiança, seja comissionada ou revestida do cargo. Então, cara, me dói muito falar e ver essa situação, porque inclusive na segunda votação enxugamos um pouco mais, mas mesmo assim o ódio, o querer prejudicar a cidade falou mais alto. E eu quero agradecer os vereadores que votaram favoráveis, sim. O Hernani, Val, Paulo, Seron, Neipay, Virandé, Latorre, Júlio, o discurso do nosso presidente André Godói. Sabe por quê? Porque não é porque é da minha base, mas porque pensam na cidade. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.